Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Meu papo afora, será que tu vai mamar? É que a sereca dela é boa, a sereca dela é boa Eu como todo dia, e nunca em show É que a sereca dela é boa, a sereca dela é boa Eu como todo dia, e nunca em show Doutor é só pessoal verão, faz que você prepara Doutor é só pessoal verão, faz que você prepara Volto a tomar vergonha na cara, volto a tomar sereca na para Volto a tomar vergonha na cara, volto a tomar sereca na para Ah, é piranha, deixa eu te perguntar Ah, é piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Ah, é piranha, deixa eu te perguntar Ah, é piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Se eu botar meu papapô, será que tu vai mamar? É sequência de nantinete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurro da piroca É sequência de nantinete, toma, toma, soca, soca Vai piranha, vai safada, eu te empurro da piroca Olha pra nego, cara, safada, entra tudo e vai jogada Olha pra nego, cara, safada, entra tudo e vai jogada É sequência de nantinete, toma, soca, soca Ai eu te empurro da piroca Eu te empurro da piroca É sequência de nantinete, eu te empurro da piroca